E aí, pessoal! Beleza? Aqui é o Warlock, e hoje eu vou continuar jogando aqui o Harry Potter 1. Então, se acomoda aí, fica confortável, e bora lá! E aí, eu sou a sua inspiração, Mme Hooch. Para sua primeira aula, você vai atravessar esses vaselos magos. Controle a sua mão com a direção-cagem. Os motores-cagem e as motores-cagem ajustam a velocidade de velocidade. Você vai fazer, Potter? A minha chave, então. Now let's see how you do with smaller ones. Let's add a bit of height. 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 Let's add a bit of height.